Bom dia, está aberta a sessão especial de autorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao vereador de Aracaju, Manuel Marcos. Eu convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, representando o governador do Estado, Fábio Mitidieri. O excelentíssimo senhor prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Convido para fazer parte da mesa o vereador de Aracaju, Bayron Vigílio, representando a Câmara de Vereadores de Aracaju. Convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor Luiz Fausto Valois, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público. Convido para fazer parte da mesa o vereador de Aracaju, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público. Convido para fazer parte da mesa o homenageado que se encontra aqui na antessala do plenário. Convido para fazer parte da mesa o homenageado que se encontra aqui na antessala do plenário. Convido a todos para a imposição de respeito ouvirmos o hino nacional. Convido para fazer parte da mesa o homenageado que se encontra aqui na antessala do plenário. Convido para fazer parte da mesa o homenageado que se encontra aqui na antessala do plenário. Conseguimos conquistar com o braço forte Vem do Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó Pátria amada, eu na casa salve e salve Brasil, o sonho intenso, o raio livre De amor e de esperança prevalece Sim, Deus formoso, o céu e o sonho livre A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As velhas, forte, pátria do colosso E o seu futuro, espelha, sábio e salve A terra adorada Entre outras filhas, no Brasil, a Pátria amada Dos filhos deste sol, as mães Gentil, Pátria amada, Brasil E o seu futuro, o seu futuro, a Pátria amada E o seu futuro, o Brasil floral da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais carinho, o seu futuro, a Pátria amada E o seu futuro, o seu futuro, a Pátria amada O seu futuro, o seu futuro, a glória do passado Mas sempre já justiça, pra lá pode Terá sufrido, o teu não paja luta E tem ninguém de agora a própria morte Terra adorada Entre outras filhas, no Brasil, a Pátria amada Dos filhos deste sol, as mães Pátria amada, Brasil Solicito ao deputado Adailton Martins Secretário nesta sessão Que faça a leitura da decisão Do Conselho, que concede a medalha Da ordem do mérito parlamentar Ao vereador de Aracaju Doutor Manuel Marcos Decisão do Conselho Concessão de ordem do mérito parlamentar Ao ex-deputado estadual Manuel Marcos Proposta Deputado Jorginho Araújo Nos termos do artigo 5º Do decreto legislativo Número 2 De 1987 De 30 de junho De 87 Com a redação dada Pelo decreto legislativo Número 3 De 2009 De 17 de junho De 2009 Da Assembleia Legislativa Do Estado de Sergipe Os membros Do Conselho de Ordem Do mérito parlamentar Em sua 226 Reunião De 26ª Reunião Decide Por unanimidade De aprovar A concessão Dessa honraria Ao ex-deputado Estadual Manuel Marcos Conforme proposta O deputado Jorginho Araújo Assembleia Legislativa Do Estado de Sergipe Em Aracaju 7 de fevereiro De 2024 Deputado Jefferson Andrade Presidente Grão Mestre Da Ordem Deputado Luciano Bispo Primeiro Secretário Chanceler Da Ordem Deputado Marcelo Sobral Segundo Secretário Deputado Adairto Martins Líder Do Bloco Parlamentar PT PSD PP Republicano União Brasil Deputado Alinda Brasil Cidadania PL PSOL PT PL Líder Sr. Presidente Neste momento Faremos a entrega Da medalha Da Ordem Do mérito Parlamentar Ao nosso Querido Dr. Manuel Marcos O homenageado Do dia Obrigado 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 Neste momento Convidamos O deputado Adailto Para saudar O homenageado Em nome Da Assembleia Legislativa Obrigado Excelentivo Sr. Presidente Deputado Galibaldi Mendonça Presidente Da mesa Nesta ação Excelentivo Sr. Secretário De Estado Da Casa Civil Jorginho Araújo Representando Governador Do Estado Fábio Mitigieri Excelentivo Sr. Prefeito De Aracaju Edvaldo Nogueira Excelentivo Sr. Vereador Bairro Vigílio Representando A Câmara De Aracaju Excelentivo Sr. Fausto Fauloá Presidente Da Associação Sertipana Do Ministério Público Sr. Vereador De Aracaju Manuel Marcos O homenageado Srs. familiares E amigos Do homenageado Senhoras Senhores Demais Autoridades Minha senhora Manoel Marcos Nascido Em 12 de novembro De 49 Um dos 12 filhos Do casal Alice dos Santos E Antônio José dos Santos Formado em medicina Pela Universidade Federal De Sergipe O homenageado O médico Ginecologista Obstétrica Casado Pai De 4 filhos Iniciou Uma trajetória Política Na sua cidade natal Santo Amado Das Brotas Onde foi Primeiro médico Da cidade E vereador Daquele município Depois de 4 mandatos Como vereador Do município De Aracaju E mais 2 De sua cidade De origem Santo Amado Das Brotas Exerceu o mandato Deputado estadual De 8 de maio A 18 de maio Do corrente ano Doutor Manuel Marcos Reconhecido E enaltecido Pelos colegas Pela sociedade Em geral Por desempenho Um excelente trabalho Na função Do médico Ginecologista Obstétrica Há mais de 44 anos Seu trabalho social Sua atenção Como político Atencioso E de perfil humano Também destaco Como um dos grandes Quadros atuais Políticas Sergipana Tom Manuel Marcos Eu que o conheço Muito tempo Ser da Barra dos Coqueiros O senhor aqui De Santo Amaro Conheço toda a sua família Seus tios É uma honra muito grande Termos aqui Como senhor Como deputado Foi uma honra Para essa casa Para os amigos Para os deputados Tom Manuel Marcos Médico ali De Santo Amaro Sempre quando chega lá É querido Em todo lugar Que o doutor Manuel Marcos chega Ele é querido Então é uma honra Hoje estar aqui Ao seu lado Entregando essa medalha Para todos os colegas Aqui Quero falar em nome Da Assembleia Legislativa O senhor O tempo que passou aqui Honrou essa casa Com projetos Com indicações E sempre aqui ao lado Defendendo o ideal E sempre falando aqui Defendendo a saúde No estado de Sergipe Quero aqui dizer Que é um prazer muito grande Estar aqui E agradecer a sua presença E dizer Muito bem O senhor presidente Obrigado 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 Com a palavra O vereador de Aracaju Manuel Marcos O nosso homenageado Bom dia Senhor presidente Meu querido Deputado Garibaldi Mendonça Esse homem De cabelos Prateados Que eu tenho Muito Muito Muita inveja Desses cabelos Eu digo sempre A esse deputado Querido Que se eu tivesse Os cabelos Tão bonitos Tão prateados Como deles Eu ia fazer Jorginho Uma medade de prata E colocar no pescoço Tenho Muita felicidade De receber Essa honraria Mas quero Cumprimentar aqui O meu querido Deputado Adailton O grande Zagueiro Labados Coqueiro O meu querido Fraterno Prefeito Edivaldo Nogueira É assim que eu trato Meu cumpadre Fausto Que está aqui Presente E esse negão Lá da câmara Representa a câmara De vereadores De Aracajú Meu colega De parlamento Jorginho Jorginho Araújo Valeu a pena Eu admirar Aquela criança Branca Que subia De shortinho Ainda As ruas De laranjeiras Quando Jorginho Pegava sua mão E eu acompanhava E via Naquela criança Sem sombra De dúvida Alguém Que ia pontuar Nessa constelação De estrela Muito obrigado Meu filho Por essa distinção É uma capacidade De ver O simples trabalho De um médico E de um político Que Prima Primeiro O deputado Talíbe Meu querido Prazer muito grande E Prima É Pela simplicidade Mas com O rigor Do trabalho E do atendimento De todos Então Eu estou muito feliz De receber essa comenda Estou vendo aqui também Meu querido Luiz Alberto Grande secretário Da prefeitura De Aracajú Do estado De Sergipe Ex-secretário Que está aqui também Para me prestigiar Nessa tarde Estou muito feliz Com a sua presença Aqui A todos meus amigos E familiares Que estão aqui E funcionários Aqui da Assembleia Legislativa Estou muito feliz É um reconhecimento De um trabalho feito E de uma carreira política Com dignidade É o que eu primo Ninguém pode Doutor Fausto Eu que tive o privilégio De também Lhe prestar honraria Nessa cidade Nesse estado Na capital Do nosso estado Do nosso estado Que tem uma amizade Fraterna Com sua mãe Ex-ministra Luiz Linda Brasil Estou muito feliz Estou muito feliz Ela citou Inclusive aqui na Assembleia Da felicidade que ela teve De ter um homem De origem negra Ser convidada Pela ministra Para ir ao ministério Em Brasília Para falar Prefeito Sobre as doenças Prevalentes Na raça negra No nosso Brasil E eu falei Sobre anemia Falciforme Lá naquele momento E foi algo Que teve uma repercussão Muito grande Em todo o país E Ela deveria estar aqui Mas foi Houve um equívoco De gabinetes E terminou As pessoas Meus amigos E parentes Que gostariam De estar aqui Não podendo estar presentes No entanto Eu tenho É que agradecer A Jorginho Araújo Deputado E agora Secretário Do gabinetes Civil Por essa distinção Meu amigo Muito obrigado Muito obrigado E repito Valeu apenas Eu bater palma Para você subir rápido A ladeira da rua De Laranjeiras E eu disse Essa criatura Esse grande político E um grande secretário Que auxilia hoje O nosso governador E está aqui hoje Representando O governador Fábio Mitidieri Portanto Eu quero agradecer A presença de todos Dos meus familiares Que aqui estão E dizer Que é um momento De muita felicidade Que Jorginho Provocou nesse coração No dia de hoje Mas eu fiz Os meus cuidados Profiláticos Porque a emoção É muito grande E eu poderia Infartar Nesse momento De alegria Mas eu Quero Estou com O coração Radiante Radiante De gratidão A esse gesto Tão nobre Seu meu filho Muito obrigado E obrigado a todos Mas quero Cumprimentar aqui Eu esqueci aqui Do protocolo O deputado Garibaldi Mendonça Secretário Do Estado Da Casa Civil Jorginho Araújo Representando Governador Do Estado O nosso querido Prefeito De Aracaju Edivaldo Nogueira O deputado Adailto Martins Primeiro secretário Da sessão De hoje Meu querido amigo Veia do bairro Meu legão Eterno Apresentando A Câmara De Aracaju Luiz Fausto Valoarte Nosso promotor Meu querido Compadre Amigo Irmão Presidente Da Associação Sergipana De Ministério Público Aos familiares E a todos aqui Muito obrigado 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 Nós queremos aqui Agradecer as presenças Do excelentíssimo senhor Secretário da Casa Civil Jorginho Araújo Representando aqui O Governo Do Estado O excelentíssimo senhor Prefeito de Aracaju Edivaldo Nogueira O vereador de Aracaju Bayron Vigílio Representando A Câmara Municipal De Aracaju Dr. Luiz Fausto Valoar Presidente da Associação Sergipana Do Ministério Público E seu deputado Paulo Júnior Aqui presente Deputado também Adailto Martins Saudar também Igor Santana Superintendente De Relações Institucionais Da Câmara De Aracaju Ex-deputado Jorge Araújo Também aqui presente Saudar aqui Meu amigo Luiz Roberto Ex-secretário De Desenvolvimento Urbano E Infraestrutura De Aracaju Gilson Vasconcelo Ex-vereador Também aqui De Aracaju Demais autoridades E o nosso Querido homenageado Manuel Marcos Essa pessoa Que a gente tem Um carinho muito grande Manuel, esse tempo que você passou aqui Na Assembleia Legislativa Você deixou uma saudade muito grande Porque eu já era amigo De Manuel Marcos Mas quando ele veio Para a Assembleia Nossa amizade Se solidificou muito mais Na verdade, Manuel Marcos Então que Deus lhe proteja Lhe dê muita paz Saúde E proteção divina Você merece, meu amigo E com o hino de Sergipe Declaramos encerrada A presente sessão Agradecimentos Agradecimentos Alegraivo, sergipano, Jesus é mais velha ou não, alegraivo, sergipano, Jesus é mais velha ou não, am prendre, em casa, casar o irmão, alegraivo, sergipano, Jesus é mais velha ou não, alegravo, sergipano, Jesus é mais velha ou não, alegra si allí, Vamos fechar, fechar, fechar A CIDADE NO BRASIL